Amigos e amigas, aquele abraço para vocês. Acabamos de chegar agora do sítio Micaela, onde nós estávamos dando os últimos retoques para que dia 31 de maio nós possamos fazer a live com os três do forró e eu, Almir Propaganda. E daqui, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, nas redes sociais, para que no dia 31 de maio nós possamos fazer esta live com os três do forró e também eu, Almir Propaganda. Se ligue, 31 de maio, às 3 horas da tarde, tem muito forró ao vivo na sua tela, com o apoio do meu amigo Antônio Neto, da Avícola Esperança. Um abraço, meu irmão, e até lá!